Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. A gente está aqui nos planejando pra mudar. Essa é a casa, então, que a gente vai se mudar. A gente tem algumas pequenas reformas pra fazer na casa, então... Vamos ter aí uma série de vídeos, então, de diário da reforma. Então esse é o primeiro, vou mostrar pra vocês como é que a casa está agora. Essa aqui, como vocês podem ver, é a casa que a gente vai se mudar. A gente tem vários projetos, a gente já pensou em várias mudanças que a gente quer fazer na casa. E eu vou mostrar mais ou menos como a gente já tem em mente o que a gente quer fazer. Então, vem comigo que agora a gente vai conhecer a casa por dentro. Aqui, então, como vocês podem ver, está essa área aqui toda aberta. Aqui, ó, né? Aqui está com um grito ainda aqui dentro. E a gente vai querer fechar essa parte aqui pra fazer uma sala, porque vocês vão ver, a casa não é muito grande lá dentro. Então, a gente quer ocupar esse espaço aqui pra fazer uma sala, colocar a nossa mesa de jantar aqui também, porque a cozinha vai ficar apertada. Então, a gente vai fechar essa parte aqui. Então, a gente está num projeto assim. E aqui, então, vai ficar a porta. Então, vamos passar pra dentro. Então, essa aqui é a cozinha. Não sei como é que vai ficar o auge aqui dentro, porque ela está com poucos móveis aqui. Então, está sem forro ainda a casa também. Tem que colocar forro na casa. E não sei como é que vai ficar o auge aí pra vocês, tá? Mas no próximo vídeo, esperamos que melhore. Como vocês podem ver, a cozinha não é muito grande, né? Não tem um espaço muito grande aqui. Mas a gente vai querer fazer a cozinha planejada pra aproveitar o melhor espaço aqui. Então, a gente vai ocupar praticamente todas as paredes pra fazer a cozinha, né? Ocupar de armário, armário, aéreo, assim, pra ter realmente espaço pra guardar as coisas. Então, agora vamos para a sala. A iluminação aqui, como vocês podem ver, não está muito boa ainda, né? A casa está toda assim, sem pintar, nem nada. Ela está bem crua, realmente. Então, aqui vai ser a nossa sala. Tá todo esse espaço químico que vai ser a nossa sala. Aqui nessa primeira porta vai ser o quarto do Gael. Aqui, então, vai ser o quarto do Gael. Ele é um quarto um pouquinho menor. Nessa casa aqui, ela tem três quartos. Então, esse aqui vai ser o quartinho dele. Desculpa que aqui não está a iluminação ainda, né? Não tem iluminação pra gente mostrar bem pra vocês. Mas, então, esse aqui é o quarto dele. Conforme a gente for fazendo aí a série de vídeos, vocês vão entendendo melhor o conceito da casa e como é que é os espaços aqui, tá? Então, esse aqui é o primeiro quarto. Saindo, então, do quarto do Gael, aqui do lado a gente tem mais uma porta aqui. Então, esse vai ser o nosso quarto. Ele é um quarto um pouco maior. Então, esse aqui vai ser o nosso quarto. Essa cama que está aqui não vai ficar mais aqui. Nenhum móvel que está aqui na casa vai permanecer. Então, a gente vai ainda pintar tudo aqui. Vai trazer os nossos móveis pra cá também. Como eu disse, tem que colocar o fogo, arrumar a iluminação. Tem bastante coisinhas aqui pra fazer. Mas é mais detalhes, assim. Não é nada de infraestrutura realmente, sabe? A estrutura vai continuar a mesma. O que tem que mudar realmente são pequenos detalhes pela casa. Agora, vamos para o quarto de gravações do Miguel, que vai ser o estúdio dele, né? Na outra casa, onde a gente mora, ele tem um estúdio lá. E aqui ele vai ter também um estúdio. Aqui a iluminação tá um pouco melhor, né? É que pega melhor aqui a iluminação de fora. E já temos uma lâmpada aqui dentro também, então isso já ajuda um pouco mais. Aqui já estão alguns materiais que a gente comprou pra casa. Então, tinta pra dentro, tinta pra fora da casa. Já tá tudo aqui pra começar a pintar. Aqui tem algumas coisas também que tem que tirar da casa que não vai permanecer. E esse daqui vai ficar, então, o estúdio do Miguel. Passando agora do estúdio do Miguel, a gente vai para o banheiro. Esse aqui, então, é o nosso banheiro. O banheiro vai ser uma das partes que vai mais mudar na casa. O banheiro vai ser uma parte da casa que vai mais mudar. Deixa eu abrir aqui a janela. Pode estar dando vai. Então, essa parede aqui vai sair daqui. Ela faz a divisa aqui entre o box do banheiro, né? Que é a parte do chuveiro. E o vaso ali do lado, ela faz essa divisória. Então, essa parede vai sair daqui. E a gente vai ter bastante reforma aqui no banheiro, que a gente quer mudar a lajota, quer botar outra cerâmica, né? Aqui a bancada do banheiro, por enquanto, não tem. Ela está sem a bancada aqui embaixo. Essa pia também vai sair daqui. Esse armário vai sair daqui. Então, eu acho que o que mais vai mudar na casa, sem dúvida, vai ser o banheiro e a cozinha. A janela vai mais para lá. Ah, é. A janela também vai sair daqui. Ela vai vir mais para cá. São pequenos detalhes, mas realmente, assim, o que vai ter que mexer mais de quebra a quebra vai ser essa parede aqui do banheiro. E a parte lá de fora, então, da área, né? Que a gente vai fechar. Então, lá vai ter que construir um pouco, que vai ter que quebrar um pouco. Mas, de resto, era isso, gente. O resto, realmente, é só detalhes mesmo para a gente vir para cá. Então, agora a gente saiu do banheiro. Aqui já está a cozinha. Aqui a sala e os quartos, como eu mostrei para vocês, para vocês entenderem, mais ou menos, aqui a dinâmica da casa, né? Então, estou saindo daqui. Aqui tem um degrau. E aqui vai ser, então, a nossa área de serviço. Esse tanque, eu ainda não sei se ele vai permanecer ou se a gente vai mudar o tanque. Mas a gente tem que trazer a nossa máquina de lavar, que vai ficar para cá, do lado. A gente tem que ainda comprar uma sapateira também, para colocar aqui, para a gente ter espaço para colocar os nossos sapatos. Aspirador de pó, essas coisas, assim, de um armário multiuso, sabe? Então, essa é a casa, por enquanto, como o jeito que ela está realmente. A gente queria gravar, até para a gente ter como lembrança, depois, né? Conforme a gente for fazendo a evolução da reforma da casa, deixando do jeitinho que a gente quer. E vocês, então, devem ter reparado que aqui um pouco para os lados, né? A gente saiu um pouco da cidade e viemos aqui para um espaço um pouco mais retirado, né? A gente vai vir morar aqui para um sítio, mostrar lá que tem o açude. Então, a gente veio para esse espaço aqui que é mais aberto, assim, mais livre, mais calmo, mais sereno, realmente. E tem uma abelha aqui. Aí, até para o Miguel gravar os vídeos aqui vai ficar bem melhor, né? Vai ficar bem silencioso, até para mim também, né? Gravar os vídeos vai ficar mais silencioso aqui. E a gente gosta bastante desse lugar aqui. Esse é o sítio do meu pai. Então, ele tem a casa aqui na frente e nós vamos nos mudar aqui para os fundos da casa. Bem pertinho, né? Um do outro aqui. E espero muito que vocês tenham gostado aí do nosso novo cantinho. Eu vou compartilhando, como eu disse para vocês, todo o processo aqui de reforma da casa. Espero muito que vocês gostem aí desse vídeo. E se tu gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like já no vídeo que é super importante, ajuda demais na divulgação. Me segue lá também no Instagram que é arroba.dower.view que o link está aqui embaixo no bloco de informações. Era isso para o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.